Estou indo em direção a um vilarejo ao extremo norte daqui. Meu objetivo é investigar o desaparecimento de Katarina Strauss, uma garotinha de 9 anos que sumiu nas redondezas do local há alguns dias. Um amigo e colega de corporação, chamado Chris, estava me enviando diversos relatos sobre como é a vila e as pessoas que vivem lá. Muitos pontos ligavam o desaparecimento da garota ao local e desde que Chris parou de nos informar, tenho a estranha sensação de que foi descoberto. Existem muitos rumores que circundam essa vila. O primeiro e mais estranho de todos é que o desaparecimento de pessoas é comum por lá. E o segundo é que as pessoas fazem parte de um culto doentio, em nome do pastor Gabriel. Elas acreditam fervorosamente que ele é um santo. Só espero que não seja tarde demais. Enviei uma carta dizendo que queria me juntar à vila. Estava cansada da vida na cidade e eles me responderam com uma certa rapidez. O tom da resposta foi bem educado. Nela diz... Ficaremos muito felizes em recebê-la, Mila. Nosso humilde vila cresce a cada dia com novos devotos. Venha, venha fazer parte de nossa família. Assinado, Pastor Gabriel. Algo me diz que esse pessoal é fudido da cabeça. É... Pelo visto eu vou ter que seguir a pé. Pelo visto eu vou ter que seguir a pé. Não achei que a vila fosse tão longe da estrada assim. Esse lugar me dá arrepios. Eu sinto como se alguém estivesse me olhando. Boa noite, Mila. Estavam me esperando? Mas... Eu sabia quando você viria. Enfim... Essa... Irmãos, boa noite a todos. Me chamo Mila Crawford. Decidi me juntar à família porque estava cansada da cidade grande. Queria seguir a minha fé. Seguir sua fé. E qual... Certamente o nosso Salvador vem de lá. E por então, irmã Mila, fique atenta ao badalar do sino. Um toque é a preparação da cerimônia. E dois é o início dela. Irmãos, irmãs, tenham todos uma noite abençada. Meu Deus, que estranho. Na porta não tem tranca. Fui muito bem recebida aqui. Me assusta o fato de saberem um dia da minha chegada. Mesmo eu não tendo avisado. Provavelmente não devo me preocupar com isso. Eles parecem bem simpáticos. Mas alguma coisa me incomoda muito nesse lugar. Onde está o Chris? E a Catarina? Notei que é uma estátua estranhamente adornada para uma capela tão simples. Preciso dormir logo. Amanhã tenho que iniciar a investigação. E a Catarina? 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 E a Catarina?